Bem, agora a gente fala do aumento de alguns tipos de crimes na Unicamp, justamente depois que a segurança no campus ganhou um reforço com câmeras de monitoramento. O Igor sempre vai de bicicleta para a Unicamp, mas há dois meses teve o seu meio de transporte furtado dentro do campus. Eu deixei a bicicleta aqui por volta das 10 para 6. Quando eu voltei minha bicicleta já não estava mais. Nenhuma das três câmeras instaladas bem pertinho do bicicletário inibiu a ação dos bandidos. O Igor arrumou outra bicicleta, mas hoje não se sente tão seguro em deixá-la estacionada. Eu me sinto de mãos atadas porque eu não tenho o que fazer, né? Hoje, dentro da Unicamp, existem em média 250 câmeras monitoradas pela Vigilância do Campus. Desde março deste ano, a universidade recebeu um reforço na segurança. As 21 câmeras instaladas nas portarias da Unicamp estão sendo observadas também pela Guarda Municipal através da Central de Monitoramento de Campinas. Um trabalho que deveria reduzir a violência no campus, mas os números apontam para outro caminho. De março a maio deste ano, foram três sequestros, enquanto no mesmo período do ano passado não houve registro. Os furtos em geral subiram de 1 para 7. Considerando só o furto de bicicletas, houve um aumento de 13 para 19. Já os roubos em geral não foram registrados nesse período de 2016. Esse ano, teve um caso. Às vezes eu tenho que voltar no escuro e tal, e aqui fica bem vazio na hora que a gente sai. Então, está um pouco de medo, assim. Mas alguns casos tiveram queda. O furto de veículos caiu de 6 para 1 esse ano. O vandalismo também diminuiu, de 36 para 16 ocorrências. Isso realmente é um ciclo. Por exemplo, você teve épocas que de vários roubos de bicicleta foram identificadas as pessoas, chegaram a ser presas a algumas delas. Melhorou muito o serviço de iluminação, que dá um pouco mais de sensação de segurança. Para o secretário de Segurança, ainda é cedo para fazer uma avaliação do monitoramento. Nós temos que avaliar com mais tempo, porque, assim, muitas ocorrências foram debeladas de veículos que entraram lá, que são praticantes regulares de furtos e que nós impedimos. Isso quer dizer...